Fala, galera, beleza? Fabrício Marvel, diretamente aqui de Nova York. Tô aqui com a minha nerd favorita, Diana. Oi, pessoal! E a gente tá aqui em frente a uma das lojas de quadrinhos mais famosas aqui de Nova York, que é Midtown Comics, aqui na Times Square. Ponto turístico obrigatório de qualquer nerd que vem pra cidade. E a Diana vai visitar a Midtown Comics pela primeira vez. Então, nesse vídeo, vocês vão acompanhar um pouquinho dessa primeira impressão dela. E, pra quem não conhece, conhecer a loja em 4K. Vamos lá? A menina tá ansiosa, hein, galera? Não quer nem gravar a introdução do vídeo. Gente, esqueça. Bora, bora pra cá. Tá muito ansiosa. Olha a subidinha aqui, cara. As escadas aqui dão alegria, hein, galera? Vários pôsteres aqui, os heróis aí, junto de pontos turísticos aqui de Manhattan. E a bichinha tá ansiosa demais, cara. Ó a Thor Jane Foster aí, ó. Ó, Spider Green. Já foi muito bem. Ó, não sabia, hein? Ó, em Queens, terra natal do nosso Homem-Aranha, tem outra Midtown Comics Outlet. Opa, bom saber disso, hein? Lá no Queens tem um outlet da Midtown Comics. Bom, bom saber. Próximo vídeo. Gente, eu fui muito bem recebida. Exatamente, campeões. E desse lado, Batman, cabelo estragado. Olha aí. É um vídeo louco. Só não tô comprando, velho, que não é importante. É um vídeo. Olha só, cara, essa capa. Olha essa April. Dampanozian. Arrasou. Vamos lá. Olha aqui, ó, pessoal. Já, Absolute. Número 1, já chego aqui. Número 1. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver lá. Diana tá decenalta, cara. Ela só fala desse Batman Absolute número 1 aí, ó. Não quero, Diana. Thank you. Hum, olha aí, ó. Olha aí, G.I. Joe da Marvel sendo relançado agora, ó. Olha aí, ó. G.I. Joe sendo relançado. Com essa capa linda, hein? Cara, isso aqui... Pera aí, Diana. Pera aí, isso aqui é o quê? Olha a grossura disso, cara. Pelo menos dá pra ler, né? Olha isso. Nossa, cara. Que maneiro. Não pedido, não. Melhor do que saga. Legal. Compendium. Que maneiro. G.I. Joe agora sendo relançado pela Image, né? 86.9. Maneiro. Vê se aquela ali é a mesma coisa, só é a capa diferente. É isso mesmo. É a mesma coisa. Você pode escolher entre as capas diferentes, ó. Uma capa aí com desenho do Andy Kubert, né? Os Joes e os cobras ali embaixo. E aqui uma capa clássica mesmo da época, né? Quando foi publicado pela Marvel. 50 histórias. Caraca. Preço, preço. Pra galera ter uma ideia. 65 dólares. Tá vendo, galera? Tá vendo? Não converte não, tá? Porque quem mora aqui não converte. Então, pra eles é como se fosse você chegar num lugar aí e comprar um compendium desses aqui por 65 reais, tá? Então, todos os preços que vocês vão ver aqui não convertam. Porque quem mora aqui não converte. Vai, Diana. Vai. Gente. Oh. Cabe muito disso. Só porque é da Bilks. Vamos lá. Adoro. Ah, quadrinho da Bilks aí, ó. Pela Dark Horse Comics. Gente, é isso que o povo da igreja já tá falando. É isso que todo mundo quer. Bate com o céu. Já deu. Já deu até? Capa ali, variante ali, ó. Capa variante. É, não. Bate. Você pode escolher qual que você achar melhor. Qual que você achar mais bonita. Eu acho que eu prefiro essa aqui, que é mais clássica. Mais... Mais... Primeira, né? Fala pra galera o preço de um gibizinho mensal aqui nos Estados Unidos. 5 dólares. Mas também é toda quinta... Quarta, quinta-feira que chega um desse aqui, né? Eu acho. Então... Mas mesmo assim, gente, tá bem barato. Bate com o absoluto aí. Acho que esses aqui são... Aqui, ó. É, novidade que chegou nessa semana. Também chegou desse All-In. Também é novidade. Daqui a mais ou menos um ano tá chegando aí no Brasil, né? Que é mais ou menos o tempo que a Panini leva pra traduzir. Né? Não, é... Nossa, eu adoro esse desenho. Ó, Dark Side voltando ali, ó. Olha só, hein? Olha que vira. Legal, hein? Um preview aí das edições absolutas aí, né? Também tem outra capa. Tá ali também, ó. Absolute Power. É, mas isso foi antes. E aqui, He-Man aqui embaixo, ó. Ah, Turtles of Grayskull. Pega aí, pega aí, Diana. Pega aí pra galera ver. Nem sei se pode. Não sei se pode ficar folheando, não. Mas tá aí, ó. Aquele crossover do He-Man, né? Do universo de He-Man com as tartarugas ninja. Vai rolar quadrinho. Vai rolar quadrinho. Qual a editora? Dark Horse. Turtles of Grayskull. Capa bonita, hein? Que legal, cara. Edição número 1 aí, ó. 4 dólares. Legal, hein? Ih, ali, ó. Jessica. Uma lanterna nova ali. Olha a capa variante aí. O do Absolute Batman número 1. Capa do Jim Lee, cara. Olha. Olha isso. Galera, pra quem não tá sabendo, tá? Isso aqui são... É a grande novidade aqui nos Estados Unidos. O lançamento, tá? É... Histórias que se passam no universo alternativo aí da DC. Histórias novas. Com os três maiores ícones da editora, né? Nesse universo absoluto. Então, aqui a gente vai ter um novo Batman. É... Né? Bruce Wayne ainda, mas com uma origem completamente diferente, tá? E a mesma coisa serve pra Mulher Maravilha e pro Superman. Então... Aí, ó. No Islands, No Amazons, Absolute Fury. Então... Histórias aí nesse universo alternativo, Absolute aí, da DC. E aí, como sempre acontece aqui nos Estados Unidos, a gente tem as capas variantes, né? Aqui você pode ver, né? A capa original, né? De Absolute Batman número 1, tá? E aqui a capa variante, que é o desenho do Jim Lee. Né? Reparem que o símbolo do Batman aqui no peito vira um machado. Esse Batman é casca grossa, hein? Esse Batman é casca grossa. Tô curioso pra ler isso aqui, tá? O que mais, dona DC? O que mais aí você tá... Ó, temos, pois, uma IV da J. Willow Wilson, que eu tô acompanhando no Brasil. Agora vocês imaginam só essa capa aqui metalizada com aquele autógrafo da artista lá na New York Comic Con. Olha que espetáculo. Pega ali a do Batman também, Diana. Mostra pra galera. Eu acredito que essa série eu tô acompanhando no Brasil, né? Mas eu não quero ver isso. Olha aí, galera, essa capa metalizada. Preço, Diana? Preço pra galera. Preço pra galera. Cinco dólares. Cinco também. Então não tem diferença, né? Desenho do Jorge Jimenez, né? Ó, e a propaganda ali do Absolute Batman, ó. Entrevista com Scott Snyder. Esse é o número 153. Mas com uma capa metalizada muito bonita. Imagina isso com o autógrafo, né? Como é que vai ficar top, hein? E não só isso, mas tem aqui também, ó. Uma capa metalizada aqui, ó, também. Bem bonito, ó. Capa já pra você pegar um autógrafo. Batman with Robin. Que legal, cara. Que legal. Que legal. Esse já saiu lá no Brasil, não saiu a primeira? Saiu o volume 1. Volume 1, né? Aqui tá no volume 14, galera. É, mas já chegou lá no encadernadinho. Então deve ter sido o quê? De 1 a 5 lá? 1 a 6? E aí se eu estivesse lendo, mas eu não peguei essa... Por que você não pegou essa, Diana? Eu não gostei do desenho. Não, mas você não pode perder os lançamentos da DC. Mas aí eu perdi. Mostra essa capa. Olha só essa capa, galera. Quem é o artista, Diana? Que tá fazendo essa... Quem você não gostou? Fala aí pra galera. Eu gostei desse aqui, que é o principal. Não, esse não é, não. Olha, a arte tá bonita, Diana. Por que você não gostou? Desses tá legal, mas das primeiras eu não tinha gostado. Galera, olha esse paredão de quadrinhos aqui, tá? Tem muito mais coisas aqui, tá? A gente tá só nas novidades. A gente tá só nas novidades aqui, tá? Inclusive, eu ia... O quê? Olha ali, Diana, capinha. Eu ia falar isso agora. Nem sabia, gente, que isso tinha multiversos. É um jogo da Warner que tem personagens de cartoon, DC, blá blá blá. E é bem legal, gente, que a gente joga às vezes esse jogo de vida. Legal, né? Porque não pode jogar muito, que a gente dá briga, gente. Se eu perco... E olha atrás a propagandinha da McFarlane Toys, ó. Com as estátuas baseadas na arte do Jean Lee. Vocês querem ver em breve no canal? Já escreve aí nos comentários aí, ó. Então, GB baseado no jogo. Multiverso da Warner. Star Wars High Republic. Olha que legal, Batman. Caramba, olha que legal isso aqui, galera. Batman Gotham by Gaslights, né? Que é aquele Batman, aquele universo do Batman, do Mike Mignola. E agora vai sair The Kryptonian Age. Então, o Superman vai aparecer nesse universo aí, cara. Olha que legal. Maneiro, hein? Já tá na edição número 5 aqui, né? Vamos lá, Diana. Vamos mais aí. Que mais você viu aí de maneiro? Shazam. Quadrinho novo. Esse é o do Mark Waid? Não. Não sei o que eu falo. Mas é... Deve ser e trocaram, né? É, a capa variante, ó. Ali, ó. DC vs. Vampiros. World Wars 5. Não quero nem abrir, gente. Me perdoa, né? Quinta Guerra Mundial. Não vou mostrar pra vocês, eu não vou ver, não. Estou acompanhando essa aí seríssima. E já posso dizer que... Não quero spoilers. Não quero spoilers. Já posso dizer que é o mesmo desenhista. Só isso que eu posso dizer. E a capa variante, ó. Caramba, hein? Que maneiro. E que chitária. Ih, caramba. Ah, cara. O gibi dos Thundercats. Tá saindo agora por uma editora aqui nos Estados Unidos, tá? É a Dynamites. Tá publicando o gibi dos Thundercats. E parece que já tem uma série especial dedicada à chitária. Olha que legal essa capa. Maneiríssima, hein? Já, já. Então deve passar por ela aí, tá? Ó, o gibi das tartarugas ninja aqui embaixo também, ó. Olha, Zatã, né? Red Sonja, né? Ó, o gibi das tartarugas. Night Watcher. Aqui, ó. O gibi dos Thundercats aqui, ó. Já tá na edição 8, hein? Qual será a editora que vai publicar isso aí no Brasil, hein, galera? Falaram muito bem da primeira edição, tá? Tá aí, ó. O gibi dos Thundercats. Tigra tá diferentão, né? Tá com esse bigode grosso aí, ó, o Tigra. Tá? Aí tem um personagem novo. Tem esse tal de Apex aqui, ó. Olha lá. Quem será o Apex? Tá? Declan Chauvey. Desenho. Vamos ver se tá bonito. Tá lindo, hein? Desenho tá lindo, hein, galera? Tá lindo. Vamos torcer pra alguma editora publicar aí no Brasil, o Thundercats, né? Olha essa capa. Linda. Capa metalizada, linda também, ó. As lanternas brigando, nossa. Coisa linda, hein? Action Comics aí, ó. Maneiro, hein? Vamos lá, Diana. Olha essa capa metalizada do Superman também. Isso fica show, cara, pra pegar um autógrafo do artista. Caramba. Clayton Henry. Clayton Henry que tá fazendo aquela capa ali de dentro. Johnny Quest, Space Ghost, ó. Johnny Quest pela Dynamite, Space Ghost pela Dynamite também. Então, os heróis dos desenhos aí, cara, sendo quadrinhos, né? Saindo aí pela Dynamite. Olha isso aqui, ó. Conan, peckzinho. Peckzinho aí do Conan. Esqueci qual o nome da editora agora, tá? E não tem aqui pra ver. Mais um peckzinho do Gibi do Conan. De nove a doze. De nove a doze. Vinte dólares. Olha essa capa. Pô, ficou show, hein? É o Conan da Titan. Titan Comics, galera. Titan Comics. É o Conan aí da Titan Comics. Que, aliás, eu tenho que fazer até o review aí no canal das primeiras edições que já saíram aí no Brasil. Que mais, Diana? Você tá vendo de legal aí? Só observando. Fala pra galera a sensação de estar numa comic book shop. Antes da gente começar ali na Marvel, vai. O que você tá achando? Muito legal. Bem diferente, né? Que eu estou acostumada, né? Que eu tô acostumada aqui com banca. E é bem diferente ter um lugar gigante só pra isso. É loucura. E aqui é um local, né, pessoal? É uma comic book shop diferenciada, né? Porque ela fica bem... É quase que um ponto turístico aqui de Nova York, é a Midtown Comics, né? Então, vocês estão vendo o movimento, assim, né? De finalzinho aí de domingo, tá? Isso aí, Diana. Isso aí. Isso aí. Aqui a gente tá vendo as mensais, tá, pessoal? Aqui as mensais. Aquelas edições fininhas, né? Que custam bem baratinho aqui pra você ir acompanhando mensalmente, tá? Uma história por mês, devagarzinho, pá, entendeu? Mas o consumidor americano tem acesso a anos e anos de encadernados, Omnibus, Epyx Collection. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui um exemplo aí. Um exemplo, tá? Um exemplo pra vocês isso aqui, ó. Olha o Omnibus aqui dos Vingadores, do Kurt Busiek e do George Pérez. Mas, fase ali dos anos 2000, Diana não leu essa fase, mas é uma fase muito boa. Olha a Miss Marvel ali, ó. Carol Danvers. Raiz, Miss Marvel raiz. Preço desse Omnibus aí? 125 dólares. É. Mais barato que o nosso Omnibus aí do Brasil, né? Tá aí, tá? Olha a Guerra Cris Cru dos Vingadores, numa edição grandona, né? Olha o Batman do Paul Dini. Esse Omnibus a gente tem no Brasil. Batman do Paul Dini, não tem? Pega ele aí pra gente ver, Diana. Mostra, mostra pra galera. Acho que a gente tem esse Omnibus aí no Brasil, tá? Gigantão. É o preço. É sempre aqui nesse cantinho aqui, ó. 125 também. 125. Então, a média dos Omnibus aqui é essa, tá? 125. Olha aí, olha aí, olha aí. Epic Collection pra galera. Epic Collection dos Vingadores. Mostra os outros aí, Diana. Mostra os outros. A gente tem, ó. Lost in Space Time. Vingadores da Costa Oeste. Tá? Os Maiores Heróis da Terra. Com as primeiras edições lá, ó. Lee Kirby. Aí, ó. Yesterday Quest. Quem são aqueles ali, Diana? Pera aí. Agora, não, calma aí. Agora, ela tá ostentando essa camisa da Marvel. Que pra usar essa camisa que eu tô usando aqui, ó. Né? Também uma camisa com esse logo antigo. Que é o mais bonito pra mim da Marvel. Se você tá usando isso aí, você não pode errar, tá? Olha o quiz aí, galera. Na hora. Quem tá aqui junto com os Vingadores? Esse grupo aí. Esse grupo. Esse grupo. Quem é esse outro grupo aqui nesse cantinho aqui? Ela não leu, galera. Mas... Vamos ver se os conhecimentos da Marvel dela abrangem isso aí. Meu amor, você tá achando que eu sou quem? Yondu aqui, ó. Boa, boa. Colô do Yondu. Boa. Guardiões da Galáxia. É isso aí. Guardiões da Galáxia originais nessa Epic Collection. Korvac. A saga de Korvac. Caraca. Isso tudo pode sair aí no Brasil futuramente, hein? Essa tá na mão da Diana. Olha. Vingadores e Defensores. Guerra dos Vingadores e Defensores. Olha o colecionador ali. Isso aqui é só a Epic Collection dos Vingadores, hein? Só. Olha só essa edição número 200. Burn desenhando. Nossa. E atos de vingança. A gente tem o Omnibus. Tem o Omnibus que saiu aí no Brasil. Legal. E repararam? 50 dólares. 50 dólares e um Epic Collection, tá? Pessoal, repararam uma coisa aqui, ó? Tá por ordem alfabética, ó. Todos os títulos por ordem alfabética, tá? Tá vendo? Então aqui a gente tem Avengers, Animal Man, Avengers. Aí passa para o Batman, ó. Diversos encadernados do Batman de tamanhos diferentes. Olha só isso aqui. Nossa, mãe, cara. É o Absolute Batman & Son. Olha só a edição absoluta. Patocão pesado, hein? Preço, Diana? 150 dólares. 150 dólares. Hum, esse aqui, ó. Quero ler e nunca li. Gente, esse aqui... Quero muito ler. Ainda não li. Tem alguns volumes desse aqui lá no Brasil, mas não tá completo. Aí eu fiquei... Ah, não vou ler isso, não vou completar. Aí não li até hoje. Mas é um descaso, gente. Eu confesso que eu quero muito ler esse aqui. Que é o Damon e o Asa Noturna como Batman. Esse aqui, ó. Deve ser muito bom. Show. Então, pessoal, repararam que aqui, né? Tudo separadinho por... E o que eu tava falando pra vocês, ó. A gente tem diferentes formatos, tá? Então a gente tem tantos Omnibus grandões, como também os encadernados igual a gente tem aí no Brasil, ó. Tá aqui, ó. O Batman do Greg Capullo, tá? Um encadernado desses aqui, 17 dólares. Tá? Reunindo também as histórias. É o volume 9 do Greg Capullo, tá? E agora, pessoal, vamos aqui pras mensais aqui da Marvel, né? E aí eu vou... A Diana vai filmar e eu que vou aparecer. Ok, vai. Agora é a minha vez aqui, tá? Galera, já dando uma olhada aqui, eu já consigo ver aqui o seguinte, tá? Série nova do Aranha saindo na mesma temática do Electra, né? Tem o encadernado da Electra, preto, branco e vermelho. Tem, né? Agora a gente tem o Black Sweet and Blood. Tá? Então, história do uniforme negro, uniforme simbionte. Tá? E pelo visto, uma minissérie aí, né? Nessa pegada, ó. Preto, vermelho, só com essas cores, né? Legal, hein? Black Sweet and Blood. Ó, gibido mensal do Spawn. Edição 357. Capa do Carlos Barberi. Tá? 2,99. É aqui, ó. Olha lá, cara. Olha aí, ó. Quem tem o Marvel Legends do Cristal. Tá aí, ó. Novo gibi, Deadpool, team up. Com capa do Liffield. E olha quem o Deadpool encontrou nessa edição, né? Cristal. Que acabou de sair o Marvel Legends dele. Gibi da Demolidora. Tá? É... Vamos ver aqui, ó. Namor. Título novo aí saindo, ó. Tá? Então deve chegar em breve no Brasil. Olha, Predador versus Pantera Negra. Legal, hein? Predador versus Pantera Negra. Olha essa capa. Amazing Spider-Man número 58. Mais uma capa na chuva, né? Do John Romita Jr. Maneiro, né? Gibi do Deadpool. Fase nova tá aí, ó. Parece que essa daqui é filha do Deadpool. Tá? Parece que o Deadpool tá detonado e quem tá cuidando das coisas é a filha dele. E olha aqui também o que me chamou a atenção. Gibi novo aí. Marvel Voices, né? Do Rob Reyes. Ghost Rider. Tá? E aqui o tão falado, né? Que tá... Chega acho que em dezembro aí no Brasil, que é o Ultimate Homem-Aranha. Né? Aqui já tá na edição 9. Que é essa... É o novo universo Ultimate do Jonathan Hickman, né? Com o novo Homem-Aranha, que foi picado, né? Depois de velho. Tá? Ele já é adulto, já é casado, tem dois filhos. E aí que ele ganha os poderes e vira o Homem-Aranha. Né? Então, chegando em dezembro aí pra galera, o Ultimate Homem-Aranha. E ainda nesse universo de Ultimate Homem-Aranha, a gente tem aqui, ó. Tá? Que eu vi aqui os Ultimates. Tá? Aqui, ó. Ultimates. Tá? Os novos Ultimates. Não... Né? Não é aqueles Ultimates lá daquela época, não. São os novos, ó. A nova equipe de Vingadores desse universo Ultimate novo do Jonathan Hickman, tá? São os Ultimates novos. Tô bem curioso pra ver isso aqui, hein? Ó. Isso aqui também, ó. Olha que coisa linda. Greg Capullo de volta à Marvel. Greg Capullo de volta à Marvel com uma minissérie do Wolverine. Wolverine Revenge. Tá? O quê? Spider Girl? Pô, não bastava o Spider Boy, que ainda tá inédito no Brasil, né, Diana? Agora temos uma Spider Girl, tá? Então tá aqui, ó. Ultraman e Vingadores. Crossover aí. Tá? Do Ultraman com os heróis da Marvel. Olha que legal essa cara. Olha aí, Mortal Thor. Capa variante do Doutor Destino, tá? Aqui a capa normal, ó. Homem radioativo ali, tá? Imortal Thor do All Ewing. Tá, pessoal? Edição número 16 aqui. Então, legal, né? A série tá continuando aí. Gibi novo da Tempestade. Pelo brasileiro Lucas Werneck. É mesmo, Lucas Werneck. Olha, olha a arte. Coisa linda, hein? Tá lindo, hein? Olha que espetáculo. Parabéns, meu amigo Lucas Werneck. Olha isso, ó. Capas alternativas da Wolverine Revend. Tá? Essa daqui ficou a melhor. Pô, que bom, cara, ver o Greg Capullo de volta à Marvel depois de tanto tempo, cara. Ainda trabalhando com Wolverine. Que top, né? Olha o gibi novo ali dos X-Men. Olha só que coisa linda, hein? A Era de Cracô acabou. Ah, J. Scott Campbell. Sou seu fã, cara. Porque você desenha as heroínas como ninguém. Olha essa capa da Emma Frost. Capa variante. X-Men número 4. Dá? É, equipe nova já. Equipe nova. Eu tô evitando de folhear muito, tá, pessoal? Pra não dar spoiler pra vocês. Né? E segundo, porque eu não sei se pode fazer isso. Tá? Ó, Ultimate X-Men. Capa variante, provavelmente, da Pete Momoco. Essa daqui é a edição número 7. Desenhada por ela também, tá? Essa aqui também. É, Pete Momoco fazendo aí gibi mensal, né? Aqui, ó, Ancone X-Men. Número 3, tá? Ancone X-Men eu acho que é escrito pela Gayle Simone. Que é uma escritora de longa data aí. Já escreveu Deadpool. Agora ela tá escrevendo essa nova fase dos X-Men. Pós-Krakoa, né? Com o fim da era Krakoana aí, vem o gibi novo dos X-Men. Aí, ó. A edição número 3 tá aqui, com o noturno. A Fênix tá aí, ó. Capa variante também. Bastante coisa boa, cara. Legal, hein? X-Force. Também a nova X-Force aí, ó. Com o Forge. Né? A Sábia. Muito legal ver a Sábia de volta. Ó, o gibi novo dos Sentinelas. E a Fênix, pós-Krakoa, vai ganhar um título próprio, né? A Jean Grey vai ter um título próprio. Em que ela vai vagar aí pelo universo. E nessa capa aqui, ó. Pelo visto, ela vai enfrentar aí aquele inimigo do Thor, né? Olha que top, hein? Maneiro, maneiro. Então esses são os lançamentos aí. E tem gibi novo do X-Factor também, ó. Gibi novo do X-Factor também. Nova equipe. Capa do Greg Lenz. Mas não sei se é ele que desenha, tá? Galera aí contra a Polaris. Tá vendo como é que o gibizinho é fininho aqui, pessoal? Porque só vem uma edição, né? É, a arte tá bem legal. Tá bem legal. Equipe nova. Polaris ali, lindíssima. Tá rolando o Venom War aqui. A Guerra do Venom, né? Olha aí a edição número 1. Já a segunda impressão, ó. Second Printing. Então, segunda impressão de Venom War. A Guerra do Venom. E olha o Homem-Aranha aqui na Guerra do Venom, ó. Olha só. Que capa top, hein? Ó. Ó. Venom War. Essa daqui deve fazer dupla com alguma outra capa, né? Que ela tá dividida aqui. Né? Legal demais, hein? Então, essas são as novidades aí da Marvel nessa semana aqui nos Estados Unidos, tá? Ó, tem Ultimate Black Panther também. O que mais aqui embaixo? Avengers. The Infinity Watch. Aí, ó. Team Up with Thanos. Avengers Anual. Ah, Avengers Anual. Uma história anual aí com essa nova equipe, né? Dos Vingadores. Que inclusive o Thor parece que deixa a equipe e aí entra a tempestade no lugar dele. Olha essa capa que linda. Com a Cristal. Dazzler, volume 2, edição número 1, com capa variante do Carrie Andrews. Nossa, cara. Que capa linda. Vem até já plastificada ali. Tá aqui, gibi novo da Cristal. Outras capas variantes aqui, ó. Aqui e aqui. E essa fase nova dos Vingadores tá na edição 18. Do Jed Mackey. Olha aí a tempestade, ó. Olha aí a tempestade. Vão enfrentar o Hyperion. Parece que nessa edição aqui a tempestade entra pra equipe. Posso tá falando besteira, tá? Mas acho que nessa edição o Thor convida ela pra fazer parte da equipe. Aqui a gente tem algumas edições, ó. Caramba, a média ainda é publicada aqui nos Estados Unidos. Ó, curiosidade, né? Edição aí focada na corrida presidencial americana. Olha. Olha. All New Collectors Edition. Superman vs Wonder Woman. Ah, isso aqui é muito legal que são as edições dos artistas, né? Olha. Olha que coisa linda, cara. Essas edições são muito maneiras. Da Marvel com a IDW. Ih, ó. Artbook do Alex Maliv. Legal, hein? E aí, Diana? Vamos ver mais o que aí, ó. Continuar aqui nos quadrinhos, né? É, olha aí quanta coisa, ó. Saga do Clone. Volume 2, né? Olha aí. E além disso, ainda tem o Homem-Aranha Ben Reilly. Também volume 2. E o Homem-Aranha Miles. Ou seja, encadernados e compendiums, edições absolutas, é o que mais tem aqui. Olha esse compendium do spawn, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o cara quando... Ah, eu quero saber tudo de spawn. Beleza. Vai lá, vai nos compendiums, ó. Tá? Vamos ver quanto cada compendium desse daqui é. 60 dólares, é isso? Acho que é. É isso mesmo. 60 dólares cada compendium. Tá? Espetáculo, né? Bastante coisa. Coisa que... Nunca nem vi sair aí no Brasil, ó. Caramba. Olha aquele gibi do Shazam que a Diana tá vendo. Top, né? Mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês aqui, ó. Ó, Black Hammer. Dark Knight 3. Capitão Marvel. Heroes Reborn. Guardiões da Galáxia do... Do Benji's. Esse aqui. Olha isso. Caraca. Isso tá lindo, hein? Deve ser uns 200 dólares. 150 dólares. 150 dólares. Olha que coisa, cara. Morbius, Predador, Ultimate Homem-Aranha, Superman e Batman. Tô doido pra ver esse Omnibus no Brasil. Puxa ele aí, Diana. Com cuidado. Não dá nem pra puxar. Os caras lotaram a estante aqui. É, isso é com a arte do Magnus, né? Ed Magnus desenhando. Adoro. Olha só que coisa linda, cara. Jeff Loeb e Ed Magnus. Tá aí um Omnibus que a gente ainda não viu sair no Brasil, hein? Que a gente ainda não viu. Tá aí. Thunderbolts. Olha que legal. Todas as fases de Thunderbolts. Tanto a fase clássica. Essa aqui não é a fase clássica, não. Essa é a fase do... Fabio do Nicieza. E tá aqui os Thunderbolts lá do Cage. Né? Legal. Com o filme vindo aí. Pra galera que quer conhecer mais, só cair dentro. Ó. Omnibus do X-Factor. Volume 1. Olha aí que legal. Né? Top. Mulher Maravilha também. Muita coisa, galera. Muita coisa. A minha Young Justice ali embaixo, ó. Omnibus do Young Justice. Olha que legal. Olha que legal. Eu ainda não li, mas quero também. Olha, coisas pra proteger os quadrinhos. Caixas pra você guardar a coleção. Né? Caixa pra você guardar as edições mensais, né? As fininhas. Aqui, ó. Artbooks. Jogos, né? De tabuleiro. Deck Building Game. Ó. Calendário, cara. Com a arte do Frank Frazetta. Calendário de 2025. Calendário de 2025 do Alex Ross. Maneiro, né? Do Homem-Aranha. Aqui, ó. Também da Marvel. Olha. Olha essa edição aqui. Do McFarlane. Arts Edition. Tá vendo, pessoal? É como o McFarlane fez a capa, né? Então, como eram feitos os quadrinhos mesmo, cara. Nossa, muito legal isso. Dá pra gente ver os traçados aqui, né? Os traços, ó. Da maneira como ele desenhou originalmente. Tá vendo? Em azul. Esse azulzinho bem fininho aqui, ó. É o esboço. Pra depois virar a capa final. Então, aqui nesse livro, você consegue ver tudo isso. A maneira como o cara enviou os arquivos pra Marvel, né? Caramba. Espetáculo. Espetáculo. Ali, ó. Olha o Walter Simonson. Quarteto Fantástico do Simonson ali. Legal, hein? Ó. Marvel Arte do Jim Lee. Galera que é fã do Jim Lee. A arte dele na DC. Não tenho preço. Só tem um também aqui. Ali, ó. Com o Bane. Será que isso um dia chega no Brasil? É da IDW junto com a Marvel, né? Seria legal, cara. Dave Cockrell, Michael Golden, John Byrne. Legal. Então é isso. E aí, Diana? Como foi estar numa comic book shop como a Midtown Comics pela primeira vez? Fala pra galera. Muito legal. Muito maneiro. Ainda vou dar uma boa olhada, assim, com calma, né? Porque é muita coisa. Muita, 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 muita coisa. É... Eu sei. Uau. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho aí das novidades de quadrinhos, né? Diretamente aqui da Midtown Comics em Nova York. Digam aí nos comentários o que vocês acham, né? De um direto das bancas internacional, né? Todo mês, né? Contando um pouquinho aí das novidades que estão saindo aqui fora. O que você acha dessa ideia, Diana? Eu acho uma boa ideia, hein? Vamos ter que começar a acompanhar os quadrinhos aqui pra poder dar esses spoilers aí pra vocês, tá? Beleza? Então digam aí nos comentários o que vocês acham, tá? E a gente vai se despedindo por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Diana? Joinha no vídeo se você gostou, tá? Se inscreva aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Tem vídeo aqui no canal mostrando... Alguém deve perguntar aí nos comentários, né, Fabrício? E a parte de colecionáveis? O que você não mostrou o segundo andar? Aqui foi um vídeo mais focado pra quadrinhos. Se vocês querem ver um vídeo atualizado aí da parte de colecionáveis que fica aqui, ó, subindo as escadas no segundo andar, escreve aí nos comentários e a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Beleza? Obrigado por terem assistido aí e até a próxima, galera. Tchau, tchau!